Música Parece que não vai ter fim essa luta A dor aperta o peito e te sufoca Tudo se fecha pra você Porta e se abre em sua volta Então te resta um desespero As lágrimas molham o travesseiro E você não vê saída Parece que os seus irmãos te abandonaram Já não lembram mais de ti Mas tudo é permissão de Deus Ninguém te esqueceu É só um tempo vai passar Alegra o teu coração Se levanta desse chão A sua história vai mudar Deus vai pra dar E o que era fim vai se tornar começo Deus vai mudar seu endereço Deserto não é seu lugar Deus vai pra dar Mudar esse cenário de solidão Sarar as feridas no seu coração Meu irmão chegou a tua hora Nessa faculdade chamada deserto Deus sempre estava por perto E você foi aprovado Parece que os seus irmãos te abandonaram Já não lembram mais de ti Mas tudo é permissão de Deus Ninguém te esqueceu É só um tempo vai passar Alegra o teu coração Alegra o teu coração Se levanta desse chão A sua história vai mudar Deus vai pra dar E o que era fim vai se tornar começo Deus vai mudar seu endereço Deserto não é seu lugar Deserto não é seu lugar Deus vai pra dar Mudar esse cenário de solidão Sarar as feridas no seu coração Meu irmão chegou a tua hora Nessa faculdade chamada deserto Deus sempre estava por perto E você foi aprovado E você foi aprovado